Muito obrigado Sr. Presidente, quero começar por cumprimentar o Dr. João Palmeiro e os restantes membros desta Delegação da Confundação Portuguesa de Meios. Saudá-los e agradecer-lhes a disponibilidade para virem a esta Comissão postar esclarecimentos sobre as questões que têm sido colocadas e queria começar por registrar uma preocupação que para nós já não é nova, uma preocupação manifestada pela Confundação Portuguesa de Meios relativamente aos órgãos de comunicação social propriedade do Estado. O Dr. João Palmeiro sabe que a perspectiva que o PCP tem desta questão, considerando que são duas questões diferentes, aquelas que aqui referiu, mas sabe que temos uma posição divergente. Mas eu queria começar por registrar esta questão porque as questões que lhe queria colocar têm a ver com situações radicalmente diferentes, ou seja, têm a ver com órgãos de comunicação social que não são propriedade do Estado e têm a ver com a relação que esses órgãos de comunicação social estabelecem, não só com o Estado, mas sobretudo com entidades privadas. E nós temos, nestas audições que temos feito na Comissão de Ética, já tivemos oportunidade de ouvir aqui vários diretores de jornais, que não são propriedade do Estado, e ouvir das palavras desses jornalistas várias revelações. Revelações sobre pressões do Governo sobre órgãos de comunicação social, no sentido de impedir a divulgação de informação ou a publicação de determinadas notícias desfavoráveis ao Governo, revelações sobre esquemas, e ponho esquemas entre aspas, esquemas de condicionamento de órgãos de comunicação social através das receitas publicitárias, e não só por parte do Estado, por parte do Governo, ou por parte de empresas públicas, mas também por parte de empresas privadas, o exemplo que aqui nos foi dado pelos preços relativamente ao BES é um exemplo desses, uma tentativa de condicionamento daquele órgão de comunicação social pela via do corte da publicidade, que é uma receita fundamental para qualquer órgão de comunicação social, e também esquemas de condicionamento da comunicação social pela via do acesso ao crédito, pela via da criação de dificuldades no acesso ao crédito bancário, com algumas referências bem expressas, particularmente por parte do Diretor do Sol, relativamente a essas situações. E, portanto, temos aqui um quadro em que o condicionamento da comunicação social não é feito exclusivamente utilizando a intervenção política e o desempenho de cargos políticos, mas também utilizando situações e utilizando circunstâncias em que o poder económico é ou ele próprio fonte do condicionamento ou um instrumento desse mesmo condicionamento. E foi aqui afirmado pelo Diretor do Expresso, o Jornalista Henrique Monteiro, foi aqui feita uma afirmação que eu juro que é de grande preocupação, pelo menos nós consideramos-a de grande gravidade, por aquilo que revela, em que o Diretor do Expresso dizia, peço desculpa se não forem exatamente as palavras, a expressão, mas o sentido era este, que só não são pressionados aqueles órgãos de comunicação social que à partida estejam alinhados ou com os grupos económicos, que são seus proprietários, ou com o poder político que exerce esse tipo de condicionamento. E isto, do nosso ponto de vista, é preocupante. É preocupante porque revela, de facto, que há constrangimentos e condicionamentos que são impostos aos órgãos de comunicação social, que até já funcionam, sem terem que ser, na prática, concretizados. E, portanto, este alinhamento com os interesses dos grupos económicos e do poder político consideramos que é preocupante, porque, de facto, acaba por concretizar à partida uma estratégia que se pois torna desnecessária. E gostava de saber quais são as preocupações que este tipo de afirmações e este tipo de realidade que tem sido denunciada ao longo destas audições da Comissão de Ética, que tipo de preocupações levanta para a Confederação dos Meios, e, particularmente, que medidas, entendem, podem vir a ser tomadas relativamente a estas matérias. Uma outra questão que queria colocar tem a ver com a precariedade laboral a que os jornalistas são sujeitos, e queria reportar-me uma afirmação feita pelo jornalista Mário Crespo, que, nesta mesma comissão, que nos disse que a sociedade portuguesa ainda havia de pagar caro o preço da precariedade que tem imposto em vários domínios, mas, particularmente, no domínio da comunicação social. E isto porque identificava, nas condições laborais precárias, e na vulnerabilidade a que os jornalistas estão sujeitos, do ponto de vista laboral, um instrumento fundamental para fragilizar o exercício da profissão. E eu gostava de saber, também, da parte da Confederação dos Meios, que tipo de preocupações é que estas questões vos levantam, e que tipo de medidas entendem que deviam ser adotadas, e com que perspectiva é que esta questão da precariedade laboral devia ser encarada do ponto de vista da garantia da liberdade de imprensa. Muito obrigado, Sr. Presidente.